A voz do pregador eu ouço clamando Ao mundo a mensagem de Cristo com poder levando Tu és o mensageiro do reino bendito Teu dom é o santo evangelho viver pregando Quem já achou São João capítulo 4, diga glória a Deus Quem achou diga aleluia São João capítulo 4, versículo 24 São João capítulo 4, versículo 24 Quem achou diga glória a Deus Glória a Deus Deus é Espírito Importa que os que o adoram O adorem Em Espírito E em verdade Amém irmãos? Amém Deus é Espírito E importa que os que o adorem Ou os que o adoram O adorem Em Espírito E em verdade Amém Levanta a sua mão Diga assim comigo Senhor Jesus Fala comigo Amém Pelo poder Da Tua Palavra O homem não é nada O homem não é nada Mas a Tua Palavra é poderosa Me renova Senhor Me renova Senhor Aqui nesse versículo Que nós temos lido Eu tenho certeza que Apenas esse versículo dispensaria qualquer introdução Mas muitas vezes nós Apesar de termos Lido algumas passagens da Bíblia Acabamos sendo seduzidos por algumas formas Que o mundo moderno nos apresenta Alguns poderos Que o mundo moderno nos apresenta E não é que seja convencional É porque a maioria faz assim É porque o mundo moderno faz assim É porque o neopentecostalismo orienta para ser assim É porque muitas vezes encontramos O que há de mais facilidade no mundo O que há de mais facilidade Do que nós podemos entender como sendo O modelo de louvor e de adoração atual Nós acabamos entrando em duas situações Basicamente Ou entramos em choque E dizemos Será que eu estou errado? Será que a maneira de adorar a Deus Não é a forma como nós temos visto Ou como tem se apresentado Nas redes sociais No Youtube Será que não é essa a maneira correta? Ou então Nós dizemos Será que eu não estou sozinho? Será que eu não estou errado? Amados irmãos Alguns pregadores poderiam até dizer Que o assunto de adoração é um terreno escorregadio Alguns poderiam até dizer No sentido de ser um terreno escorregadio Porque é difícil de se posicionar Porque é um assunto que enove As massas, as multidões e as igrejas Conduzir o povo à adoração Conduzir o povo ao louvor Conduzir o povo ao cântico Mas a questão é a seguinte Seria o modelo hoje Apresentado Volto a dizer Pela massiva Rede social como o Facebook Ou a mídia hoje O Youtube Ou os demais sites de divulgações De modelos de adoração Onde existem até algumas práticas extravagantes Alguns tipos de louvor extravagante Alguns tipos de cânticos com suas letras Mirabolantes a princípio Com conteúdo carregado de mensagens melancólicas E até emotivas Chamativas Atraentes Para pessoas que estão com suas aulas conturbadas Seria esse verdadeiramente o modelo de louvor Seria isso De fato o louvor que agrada a Deus Amados irmãos Nós não devemos jamais colocar no nosso coração Que Deus quer apenas qualidade Deus quer qualidade Mas Deus quer quantidade com qualidade Mas nós precisamos entender também Que nós temos um modelo bíblico a seguir Que a vida deixa estabelecido Um modelo correto de adoração a Deus E esse modelo de adoração a Deus Ele não pode ser usurpado pelas fronteiras culturais Ele não pode ser usurpado pelos avanços tecnológicos Ele não pode ser usurpado meramente Pelos modelos importados Seja da Alemanha Seja dos Estados Unidos Seja dos países hispânicos Ou seja do processo de judaização Que o evangelho tem sofrido E o evangelho tem sofrido Precisamos ter cuidado com isso Para não confundirmos adoração com emoção Com sensacionalismo Para não confundirmos A verdadeira adoração a Deus Porque nós podemos encorrer O sentido de dizer De se conduzir o povo A adoração Quando eu cheguei ali na frente Eu entendi pelo próprio Espírito Santo de Deus Que a mensagem de hoje Está na condução Está na condição Está na direção certa Porque o povo da igreja Deus é amor Ele não somente adora cantando Ou não somente adora batendo palma Existe uma adoração Que é superior E pôs um novo cântico na minha boca Um de louvor Amém de Deus Muitos morrerão Temerão de confiar no Senhor Que louvor é esse? É um novo salmo? É um cântico neopentecostal Que viralizou das visualizações? Não! É um tipo de louvor Que o Espírito Santo impere Começa cantando Daqui a pouco Está falando em línguas estranhas Daqui a pouco Está recebendo Nós vamos entender no começo Uma mulher samaritana Ela tem muitas dúvidas Muitos questionamentos E é normal que hoje nós Nesse mundo globalizado Informatizado Temos certas dúvidas E não somente com relação a nós Mas com relação aos nossos filhos Com relação ao futuro De tantas coisas Inclusive com relação ao futuro Da adoração verdadeira a Deus Nós temos E as dúvidas são válidas E são importantes Alguns pensadores chegam até a dizer Que a pergunta é mais importante Que a resposta E que a dúvida É melhor que a certeza Apesar que nós temos que viver por fé Mas eu digo a dúvida Não no sentido De nós duvidarmos de Deus Do poder de Deus Das manifestações Ou das nossas convicções Mas no sentido De nós nos questionarmos Como se nós estivéssemos Nos policiando Do que está acontecendo Nós não estamos sendo levados Pelos ventos de doutrinas E pelos movimentos escúrios Que não constroem nada Isso é válido São questionamentos E aquela mulher Estava cheia de questionamentos A mulher salvaguardana Tinha seus questionamentos E Jesus Tendo mandado seus discípulos Para a cidade Para a cidade de São Maria Ele está cansado Ele está À beira de um poço Só vale lembrar que Você não se escandaliza Quando você lê no texto Que Jesus estava cansado Porque ele era homem Ele era Deus Ele podia estar cansado Como homem Mas como Deus Ele ainda diz Hoje Vinte anos cansado Eu comigo Eu vos aliviarei Mas deixa o Jesus Homem agora Deixa por hora Ali está ele À beira daquele poço Naquela região De Sicar Ou de Siquei Que fora adquirida Por Jacó E perto da hora sexta Porque o judeu Vai começar o seu horário A contabilidade Do dia do judeu Vai começar Às seis horas da manhã Então a hora sexta Vai ser perto do meio dia E está Jesus ali perto Daquele poço E de repente A mulher chega De repente A mulher chega Por acaso Por coincidência Ela chega Será isso? Não Não existe coincidência Jesus tinha marcado Um encontro Para ela Você não veio aqui Por coincidência Jesus Primeiro encontro Com você Para falar com você Ela não sabia E talvez nem você Sabia O que Deus tem Para falar com você Aqui hoje Mas pode ter certeza Abra teu coração Ele tem alguma coisa Para falar com você Aqui nessa noite Ele já falou Através do louvor E já falou Através das orações Mas eu preciso Que você preste atenção Em algumas coisas Que Deus tem colocado No meu coração Ao longo desses dias Que o pastor Eliel Me faz esse convite Porque não é fácil Irmãos Nós estamos pregando A palavra de Deus Certo o pastor Eliel Mas de qualquer forma Deus nos dá graça Nos dá suporte Aquela mulher tinha São os questionamentos Mas tudo está tão quieto Ela não tem Com quem falar Não tem mesmo Não tem alguém de confiança Para ela se desabafar Nenhum esposo Entre aspas Ela não tem Para se desabafar E você vai entendendo A sequência E ela chega E Jesus diz Para a mulher Dá-me de beber Mas ela vê Que ele é judeu De primeira mão Ela vê que ele é judeu Eu preciso dizer Uma coisa para vocês Tem algumas pessoas Que tentam Externar Alguns jargonhos Na internet Para os crentes Dizendo Você é crente A tua parte exterior Não quer dizer nada Não tem importância nenhuma O que vale é o teu coração Eu dou glória a Deus Quando eu vejo um crente Pentecostal Gira o Espírito Santo Aqui em Deus Você está morrendo De aprender Lá de longe E eu não tenho vergonha De fazer parte Desse povo O que vale é o teu coração O Senhor é o teu coração A paz do Senhor O Senhor é o teu coração Isso vai então se identificar com o judeu Tanto que Quando Jesus Viu a ocasião Indo para Jerusalém Passa por uma aldeia de Sambaritanos Não era Sambaritanos Era uma aldeia Eles não deixaram Jesus pousar por ali Porque Jesus tinha bênçãos de quem ia para Jerusalém Eu até admiro a pluralidade do mundo de hoje A diversidade do mundo de hoje Que aceita todo mundo Aceita todo mundo Força os crentes a aceitar todo mundo Empurra a goela abaixo Os crentes a aceitar todo mundo tem que aceitar Tem que aceitar homossexuais Eu não vejo problema Até que Jesus passa com a obra Tem que se aceitar, tem que conviver, está certo? Tem que aceitar todo tipo de pessoas Tem que se aceitar Agora eu não entendo por que Se prega essa propaganda tão bandida E tão mentirosa De pluralidade que o Brasil É um país plural, é um país de diversidade Quando se vê um crente cheio do Espírito Santo Que quer ter roupa de crente Conversa de crente, hábitos de crente Intelectualidade de crente Ele é discriminado, há um bullying contra o crente E muitos raios retrocedem E tem vergonha de sua identidade Irmão, seu bullying levante a sua cabeça A morte de moça Só que você é A senhora é um jovem de crente A morte de sua cabeça A morte de moça A morte de moça A morte de moça Estamos ali diante de alguns paradoxos Estamos ali diante de algumas contradições Estamos ali diante de algumas situações Que no mínimo serviria para a rejeição Primeiramente Uma época extremamente machista Se é que podemos aplicar ou fazer uso desse rótulo Eu nunca acreditei nesse rótulo Eu acredito mais na seleção natural Porque nesse rótulo Mas era assim que alguns dizem Não é? Então a mulher não podia conversar com o homem Mas não é somente esse problema Não existe somente esse protocolo Existe a situação em que o judeu Não se comunica com o samaritano E ainda Um samaritano Não se comunicava com estrangeiros Uma situação difícil E Jesus preparou aquele encontro Um encontro que tinha dor Para ser mais ou menos assim Eu não vou te dar água Estou voltando Não tenho o que falar com você Até mais Você tentou puxar a conversa comigo Mas eu não tenho o que falar com você Amados irmãos e irmãs Sempre que Jesus marca um encontro conosco Ele faz um divisor de águas Ele faz um barco zero Tudo que você tinha de experiência com Deus Até esse começo Pode ter certeza Deus quer fazer coisas maiores Que você não tem noção Mas não tem ciência Toda vez que eu falo E o que você é É que fazer uma coisa muito grande De uma vez que eu não vou pedir A gente vai pedir água Vocês são judeus Vem pedir água para mim Porque os judeus não se davam Como samaritanos Os judeus eles tinham Seus sentimentos de superioridade Nós vamos encontrar Dentro da própria parábola Do bom samaritano Quando aquele judeu Descia de Jerusalém Para Jericó Quem atendeu Aquele judeu A Bíblia não diz que era judeu Mas nós podemos entender É muito simples Ninguém atendeu aquele judeu Nenhum levanta Nenhum sacerdote Quem atendeu Foi o samaritano Mas os judeus Eles menosprezavam Os samaritanos Porque Samaria foi dividida Dez tribos ficaram para o norte Duas tribos ficaram para o sul E as tribos do norte Eram chamadas As tribos rebeldes E não somente As tribos rebeldes Eles foram Assimilados Pela cultura Nascia Como o monte da maldição E o monte E o monte Jerizim Conhecido Como o monte Da bênção Então eles entendiam Que o lugar De se adorar Era lá Naquele lugar O monte Jerizim Aleluia Mas não foram Não foram No monte Jerizim Que Isaac Seria apresentado E oferecido Ao Senhor Não foram A partir do monte Jerizim Que Moisés Fora Desaparecido E falecido Da presença do povo Não foram Ali Mas eles estavam Tão perdidos Em sua identidade Religiosa Que eles acreditavam Que aquele Era um lugar Sagrado E a mulher Também acreditava Nisso E ela tem Tantas dúvidas Eu preciso Resumir E Jesus Vai esclarecendo Algumas dúvidas Da vida dela E Jesus Faz uma declaração Até da situação De casamento Da situação Civil dela Uma vida Em que ela estava Naquele momento Eu entendo Que Jesus É profeta E quando ele Entende Que ele é profeta Não no sentido Apenas que ele Sabia os oráculos De Deus Mas no sentido Que ele conhecia Algumas coisas Que ela não Precisava falar Para ele Ela começou A abrir o coração Existe um problema Muito sério Com o crente Que é quando Ele não consegue Entender Essa capacidade Que Jesus tem De ver o seu interior Quando o crente Não entende Que Jesus tem Essa capacidade De ver o interior dele Ele promete Pecados escondidos Ele brinca Com a palavra De Deus Ele brinca Com a santidade Do Senhor E não adianta Aplicar a rir nele Não adianta Aplicar a disciplina nele Não adianta Seguir ele Não adianta Colocar ele na prova Não adianta Falar mal dele Não adianta Porque só vai resolver O problema Da indisciplina O problema Da rebeldia O problema Da ignorância espiritual O problema De qualquer tipo De desvio De conduta Quando a pessoa Começa a entender Que Jesus Oficial no seu interior E aquela mulher Viu Que Jesus conhecia Algumas coisas Que não precisava Ela falar Ela entendeu Que ela era profeta Então ela começou A se abrir E começou a fazer Alguns questionamentos Fazer algumas perguntas É claro que não Abertamente Porque se ela falasse Tudo abertamente Jesus então Não precisaria Fazer uso Do ofício profético Ela dava Alguns Alguns Lances De palavra E Jesus Complementava E um dos bons Que ela deu Foi de ser Do lugar Da verdadeira Adoração Foi onde ela falou Que deveria ser Um monte De jerezinho Ao que Jesus Nos dá Uma resposta Extraordinária Jesus dá Uma resposta Extraordinária Do lugar Da verdadeira Adoração Eu não tenho Dúvida Que Deus Estabeleceu A igreja local O que é Igreja local? Um lugar Para você Adorar a Deus Um lugar Para você Server a Deus Para você Se reunir Com os irmãos Para você Confraternizar Isso é maravilhoso Eu acho muito Lindo toda essa Estrutura Eu amo Muito essa igreja Eu amo Todas as igrejas Onde eu congreguei E isso é maravilhoso Mas Jesus Queria deixar Bem claro Que o lugar Verdadeiro Da adoração Seria Num tipo De templo Que não é Aquele Vem por mãos De homens E também Não estou Dizendo ainda Daquele tempo Que é o tempo Do apocalipse O tempo De Deus Ou a nova Jerusalém Esse tempo Que eu me refiro É aquele Que quem destruiu O tempo O Espírito Santo Deus destruirá É o meu E o seu coração Que é o verdadeiro O local Onde Deus Para adorar Onde Ele Deus Para adorar O nome É o nosso coração Mas muito mais Do que Jesus Dizer Apesar de De forma Ainda não Tão declarada De forma Velada Jesus não Diz abertamente O local Da adoração Mas Jesus Jesus nos diz A maneira Como essa adoração Tem que ser Feita A maneira Como essa adoração Tem que ser Conduzida E Jesus Diz Sobre os Verdadeiros Adoradores Porque se Jesus Vai dizer Ô glória Que existem Os verdadeiros Adoradores É porque existem Também os Que não são Verdadeiros Adoradores Jesus Diz Que os Que verdadeiramente Adoram Ao Pai O adoram Em Espírito E em Verdade O adoram Em Espírito E em Verdade E vocês Sabe Irmãos Que para Se adorar A Deus Em Espírito Nós precisamos Entender Que o nosso Deus Ele é Espírito E para nós Adorarmos A Deus Em Espírito Como é Que nós Vamos adorar A Deus Em Espírito Que nós Não podemos Ver E que Ele Não é Reconhecível A não ser Por uma particularidade Muito grande Aos nossos Cinco sentidos Como é Que nós Vamos adorar Esse Deus De que maneira Mas a Bíblia Diz que o verdadeiro Adorador Adora Em Espírito Então isso Me leva a entender Que para adorar Deus de verdade Para ser um adorador Verdadeiro Tem que adorar Deus Em Espírito E sabe o que é Adorar em Espírito? É adorar Concentrado Você sabe o que É uma concentração? Você sabe o que É uma preocupação Pelo menos? Existem situações Na nossa vida Que nós não conseguimos Tirar da nossa mente Ou é uma ideia fixa É um problema É alguma coisa Que deu errado A gente não consegue Resolver A gente não consegue Tirar da nossa mente Nós estamos Concentrados Ainda que involuntariamente Estamos concentrados Naquilo Nós não conseguimos Tirar da mente Sem querer Estamos concentrados Naquilo Agora existe Um problema sério Nós podemos até dizer Que somos adoradores Na hora de um louvor Ou até dizemos Que somos um adorador Como nós especificamos A nossa finalidade Como evangelho Que eu sou adorador De Jesus Mas será que nós Temos adorado a ele Com a nossa concentração? E o que é adorar Com aquela concentração? É quando você se esquece Das contas que você tem Para pagar na segunda-feira Ou na quarta-feira É quando você se esquece Da faculdade É quando você se esquece Do apartamento É quando você se esquece Do carro É quando você se esquece De tudo E você consegue Ficar na sua mente Apenas no corpo Da graça de Deus E nada te arranca Dali Você não entende Quando você começa a adorar E na verdade Quando você começa a ficar A diversão Das palavras Que estão acontecendo Adorar a Deus em espírito Com a nossa mente Concentrada em Deus Com o nosso coração Voltado a Deus E você já percebeu Irmãos Que existe Uma dificuldade Tão grande Para se adorar a Deus De verdade Em espírito Concentrado Existe um equipamento Que é muito útil Eu não posso ficar falando Muito mal da tecnologia Porque eu faço uso dela As quantas pessoas Que saem das suas casas Quando ela se esquece Do seu celular Ela faz até um cavalinho De palo O carro E volta desesperado Para casa Para buscar o seu celular Agora quando ela se esquece A Bíblia Não tem problema Ela pega a carona Pro nome Pega a carona Pro irmão Chega na igreja Está com o celular ali Apesar de deixar Silencioso Não para de visualizar O WhatsApp Atualizações do Facebook E tantas outras coisas E depois diz Que está adorando a Deus Isso é se concentrar Isso é se concentrar Amado irmão e irmã Em nome de Jesus Cristo Entendendo isso Agora fazendo o uso Como se fosse Um tipo de instrução Quando você vem adorar a Deus E você quer se concentrar em Deus Esqueça que existe celular Esqueça que existe O amanhã Esqueça que existe vida Esqueça que existe Tudo Esqueça Quando nós entendemos Que precisamos adorar a Deus Em espírito É porque nós não podemos Adorar a Deus Na carne Aquele diz Pastor Mas quem que adoraria Na carne Olha irmãos Existe um problema Muito sério Quando nós brincamos Com aquilo que é sagrado Ou quando nós perdemos A noção Perdemos o senso Do que é santo Do que é profano Ou quando nós estamos Praticamente Circularizando Aquilo que deveria Ter mais respeito Por exemplo Demoram até as sete horas Ah eu não tenho televisão Não assisto novela Tá dando ordem Com a igreja Eu não consigo nem dormir Na noite Isso é hábito Isso é hábito Se formemos esse hábito Não se não Eu chegar em casa Ficar em casa Eu não consigo dormir Antes das dez Hábito Existe um problema sério De cantar Cantar bonito Por cantar Existe um problema Muito sério De orar Por orar E alguém diz Pastor Mas todo mundo que canta Todas as pessoas que canta Cantam para louvar a Deus Irmãos Louvar a Deus É quando a nossa mente Está tão próxima de Deus Que nós sentimos Que Ele está Recebendo o nosso louvor Eu duvido Quando nós estamos Louvindo a Deus De verdade Que nós não nos quebrantamos Na presença de Deus Deixa eu te falar Não tem maneira Não tem maneira De nós entendermos Que estamos Na presença do Senhor Então estamos ruindo E não sentimos nada Parece que Deus tem que nos provar Amassar o vaso Parece que Deus tem que mandar provas Timulações Perseguições Enfermidades Crises Medos Sustos Até conspirações Contra nós Para nós aprender A valorizar O verdadeiro louvor Se nós podemos até cantar Mas é cantar Deus não quer somente Que nós venhamos cantar Porque cantar Canta os cantores Sertanejos Os cantores mundanos E Deus não nos chamou Para nós simplesmente Cantarmos Deus não nos chamou Apenas para nós orarmos Ou até abrir um culto Ou até pregarmos Ou apenas participar de Santa Senha Religiosamente E por costumes Ou por hábito Deus nos chamou Para vivermos na presença Dele Vinte e quatro horas Por dia O fogo carterá Continuamente Sobrando Nós vivemos assim Sozinhos Nós vivemos Dele Apenas para o Espírito Adorar a Deus em Espírito É não adorar a Deus na carne E sabe irmãos Que tem pessoas que louvam a Deus na carne E você me diz Faço por isso Ser possível Sim Eu tenho certeza Que Deus estabeleceu O ministério do louvor Como uma bênção Uma dádiva maravilhosa Mas há um problema muito grande Em quem canta bonito E em quem canta E acaba por encantar Aleluia Porque Satanás Ele trabalha com um processo Chamado Envaidecimento Aleluia E quando a pessoa Se torna vaidosa A pessoa percebe Que o seu tipo de voz É tão atrativo É tão bonito A pessoa até canta A pessoa até pegou contra Deus A pessoa até bagunçou A sua vida de santidade com Deus Mas chegou a hora de cantar Ele vai cantar E canta mesmo E algumas pessoas até acham bonito Algumas pessoas até se sensibilizam Porque a música é a linguagem da alma Mas isso não é adorar a Deus Isso é todo tipo de beleza De estética harmônica Mas louvar a Deus de verdade Não é apenas quando Na sua carne No seu timbre de voz Você consegue Expor uma combinação Melodiosa Melódica Agradável aos ouvidos O mais bonito É quando você canta Talvez até sem você ter Os conhecimentos técnicos Ou talvez sem cantar de ler Para as pessoas até olhar para você Por reprovação Mas quando o coração está quebrantado E você está cantando ao seu mesmo Do seu jeito Do seu jeito Do seu jeito Ele sobe com o meu senso E chega na presença no céu E traz-se fama de vitória Porque o meu coração está em paz E se vai rogar a casa do Espírito Quem dá glória a Deus Sabe quem canta em Espírito? Quem verdadeiramente é livre Quem verdadeiramente é livre Porque pode se prender o seu corpo Mas ninguém vai impedir da sua mente ir Lá no teu passado Quando você era livre Ninguém vai impedir da tua mente ir lá no teu futuro Onde você pode estar livre Ninguém pode trancar a tua mente Para você ir para a China Para o Japão Para a Bélgica Para o Iugosláguia Para qualquer parte de todo Porque pode se prender o corpo Mas não pode se prender nem a alma Nem a Espírito Mas pode se prender Porque são variáveis Invisíveis Os gregos vão chamar de pneuma E pneuma vai nos levar A alguma coisa que não pode ser presa Que não pode ser contida E quem verdadeiramente adora Deus em Espírito É livre Eu vejo o caso de Miriam Eu não vi Miriam e nem Moisés Cantar dentro do Egito Eu não vi Nem José eu ouvi que cantou no Egito Agora Quando Miriam Cruza o mar vermelho Na direção da terra prometida Aí eu começo a escutar Que Miriam começa a cantar Por quê? Porque ela está livre Não tem como Alguém de fato louvar a Deus Se a pessoa não é livre Porque para louvar a Deus Tem que ter liberdade Não somente liberdade civil Mas liberdade espiritual Outro exemplo É quando o povo de Israel Está na Babilônia Salmo 137 Nós vamos encontrar O que um grupo Escreveram uma música Um grupo chamado Bolehem By the rivers of Babylon We rise and cry In every way that we remember of Zion Junto aos mils de Babilônia Assentávamos e chorávamos Lembrando-nos de Zion O que é isso? O povo podia cantar As árvores estavam penduradas no salgueiro Mas ninguém podia cantar Por quê? Porque não tinham liberdade Porque não eram livres E sabe? Quando algumas pessoas até cantam Até cantam unidas Mas o coração está preso na vaidade Na luxúria No consumismo No recado No agotério Na prostituição E no militarismo Ela não tem nada Mas quando ela está livre Ela não tem verdade Ela não tem verdade Ela não tem certeza Ela não tem verdade Ela não tem certeza Mas começou O que é isso? O que é isso? O que é isso? O coração está preso no passado O que é o coração está preso no presente Tudo é? É o que é alguém que pode libertar Se verdadeiramente eu vivo ou libertar Serão livres 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 A vida não existe É o que é de verdade É o que é de verdade A verdadeira amoração a Deus Em espírito Em espírito E em verdade Em espírito E em verdade Eu não posso deixar de falar Do tipo de louvor Que é um louvor em verdade Porque existe um louvor de verdade Mas existe um louvor que não é de verdade Talvez alguém aqui vai ficar triste comigo O que eu vou falar agora Talvez você seja advogado de alguns cantores Que existe por aí Você me desculpa Mas você precisa entender Com olhos de águia O que é verdadeiramente adoração E o que é um mercantilismo Mostra Cuidado A gente você não compre Os CDs Os DVDs Os materiais Você comprando a ideia De adoração ofertada por eles Você está correndo Um grande risco De você se aprofundar Na situação espiritual Praticamente Inmediável E daí você vai ver Saldar daquele tempo Que você adorava Na simplicidade do Evangelho Vai ser tarde demais Verdade Porque o louvor de verdade Geralmente é espontâneo É com alegria O objetivo Não é o enriquecimento O objetivo É de fato adorar a Deus As quantos cantores Que eram tão humildes Do mundo por aí O louvor Cantavam Seus rindos extraordinários Nunca me esqueça de uma cantora É aquela cantora Com seu cabelo Com seu cabelo tão bonito Cantavam Todos se admiravam Não tinha uma criança Tocando o cabelo dela E a criança diz Mãe que cabelo lindo Essa cantora Aí então A mãe da criança Em prantos Diz pra cantora Que coisa extraordinária O tom que existe em você A cantora diz Por que a senhora está chorando Compiosamente? Porque a minha menina Era munda E tocou no seu cabelo E começou a falar É como nós temos hoje Um problema muito cedo Dos cantores Os chamados cantores gospel E até alguns deles Tem algumas letras Tocantes São rasas Biblicamente São rasas espiritualmente Não fala de arrependimento Não fala de salvação Não confronta Só conforta É o tipo do evangelho Da autoajuda É o tipo do evangelho Que escraviza E você precisa ter cuidado Porque isso não é louvor Porque pra louvar de verdade Não é o tipo de louvor Que passa a mão na cabeça Do pecador Incentivando-o A continuar daquela maneira O verdadeiro louvor Ele aponta para a verdade Arrependemos E crente na verdade O verdadeiro louvor Ele aponta para o pecador Ele aponta para o pecador Ele aponta para a verdade Ele aponta para a verdade O verdadeiro louvor Ele conduz O pecador Ao arrependimento Ah pastor Mas esse tipo de hino Não vende Esse tipo de hino Não dá em golpe Esse tipo de hino Não tem aceitação Esse tipo de hino Vai fazer estagnar As visualizações Porque é tão simples Não é convencional Não é agradável O que que importa? Quem vai receber o louvor? É o povão? É a multidão? Aqui interessa o louvor Eu entendo Eu entendo Queridos irmãos Queridos irmãos Existe um problema Morte do cérebro Que eu chamar Dos excessos Sabe o que é excesso? Aquilo que sai fora Do bíblio Do ético Do normal Se torna Uma aberração Esse é um tipo de adoração Que muitos Tenham bem importado De algumas Grandes festividades Né? A diretoria Periodicamente Tem tratado Esse assunto É uma coisa Que parece Adoração Na pista de Santa Catarina Tinha bastante O pessoal dizia Que movida E cheia de espírito Adorava Algumas irmãs adoravam Começavam a rodopiar E quando via Parece que elas tinham Uma inclinação Parece que tinha Uma substância Um empurro Magnético Para ir para o lado Dos irmãos Né? Aí arrodeando aqui Acabou quando via Ela estava do lado Dos irmãos aqui Assuncível Que tinha alguns irmãos Também Que eles Estavam Né? Pulando Cheio Rodopiava Fechava o olho aqui Eu não sei Se ele tinha Uma bússola Biológica Muito bem Aperfeiçoada Que sempre Ingrinava Para o lado Desirmamento Com o olho fechado Né? Alguns caíam Diziam Eu fui arrebatado Você perguntava Você viu o que? Ah eu não vi nada Não, você viu o que? Alguns que diziam Que vi alguma coisa Você perguntava Você viu o que? Ah eu vi Um monte de estrelinha Calma lá Eu fui arrebatado Estou tão cheio Do poder Eu adorei tanto Que eu fui para uma outra Dimensão espiritual Que dimensão você foi? Ih rapaz Eu nem sei Servimos por acaso De Deus de confusão Servimos a Deus Que promove o desordem E que abre precedentes Para escândalos Para problemas sérios Para as pessoas Que frequentam a igreja Dizerem que nós temos Insanidade mental Coisa parecida Eu tenho certeza Que o barulho Pentecostal Não é movido Somente por barulho Para dizer que O barulho Vai puxar o poder de Deus Não senhores É o poder de Deus Que chega na ordem primária O barulho É secundário Quem depois Não precisa Você fazer Escândalo O poder do Deus Vim O poder do Deus Vim É o poder do Deus Os adoradores Têm que adorar Em espírito E em verdade Então se vai adorar Em espírito E em verdade Como é que você Vai adorar em verdade Se você não vive Na verdade Essa palavra É tão bonita Vocês dão glória a Deus Eu também estou junto Com vocês Nós dão glória a Deus Aqui hoje Nós dão glória a Deus Aqui hoje Porque nós não vivemos No ambiente dos filósofos A verdade O que que é a verdade Pilatos questionando Quem sabe ele tá O que que é a verdade Ó palavrinha Pra movimentar A coris greca A verdade O que que é a verdade Não é Queridos irmãos Quantos questionamentos Quantas ramificações Doutrinárias Saíram A partir de uma interpretação De um versículo isolado Por que A verdade Eu tenho a verdade E quantos são os detentores Da verdade E quantos são os defensores Da verdade E quantos reivindicam Para si A verdade No entanto O que nós poderíamos dizer Como sendo a verdade Alguma coisa Que não somente Agrada a Deus Mas que não tem Condenação Para aquilo Isso nós vamos entender Como sendo de fato A verdade E quantas pessoas Que vivem Num evangelho torto Numa vida Medíocre Numa vida Pecaminosa Toda bagunçada E ainda querem ser Os produtores do século Contra ele É mais cego ainda Ensinando Doutrinas Rescúrias E falsas Ensinando mentiras E enganos E eles aqui Nos apresentam Uma astúcia De Satanás Que não é mentira Não é mentira Porque quando você Vê que alguma coisa É mentira Você refuta na primeira Você olhou Aquilo ali é mentira Isso é mentira Quando alguma coisa É verdade Você falou Isso aqui Parece ser verdade Sabe o que está Nas falas Uma mescla Da verdade Com a mentira Qual que é o produto Da verdade Com a mentira Engano Engano E quantos Não preferem O engano Por que É mais conveniente É mais fácil Qual que é o caminho É mais fácil De se trilhar O lar Ou estreito Qual é É claro que é o lar Não é assim Não tem interferência Não tem barreira Não tem exigência Não tem protocolos Legalizantes Como se diz Está tudo tão bem Pois é Mas que é verdade Onde fica Queridos irmãos Jesus Ele é A verdade Então eu entendo Que para nós Que estamos na verdade Não basta nós Termos a razão Não basta nós Termos Todas as provas A nosso favor Não basta nós Termos um código Seja o AI Ou seja Qualquer outro Estatuto Ou qualquer outro Mandamento Eclesiástico Não adianta Se Jesus É a verdade Para nós Verdadeiramente Sermos um adorador Para nós Que estamos na verdade E adorarmos Em verdade Nós temos que ter Aprendendo E eu sei que vocês Estão aprendendo Comigo Mas o momento Em que o louvor Parece que sai Com aquela perfeição É quando nós Estamos sofrendo É quando nós Estamos chorando É quando as portas Estão fechadas É quando os caminhos Estão bloqueados É quando os adversários Brancaram todas as saídas As laterais A vanguarda A retaguarda Os amigos se foram A família A família A família não pode fazer A família não pode fazer Mais nada Você já viu A perfeição de louvor Que começa a sair Do nosso lado É nesse momento Que nós podemos entender Que Deus se agrada Tanto O nosso louvor E permite Essas situações Até as nossas Próprias Fraquezas Deus converte As nossas Próprias Fraquezas Em situações Para nos ensinar A louvar a Ele E nos conceder Vitória Até mesmo Nas nossas Fraquezas É na hora Da dificuldade Que nós temos O louvor Mais perfeito Ao Senhor Eu tenho um exemplo Tão extraordinário De um homem Chamado Josafá Ele está Sendo perseguido Por três povos Numerosos Os Amonitas Os Moabitas E os habitantes Das montanhas De Seir Os Amonitas E os Moabitas São os descendentes De Ló E os habitantes Das montanhas De Seir São os descendentes De Irezão Os Edomitas E é um povo Numeroso E é um povo Forte É um povo Estabelecido É um povo Constituído E eles agora Estão vindo Contra Josafá Não tem o que Ele fazer Mas Deus Dando a instrução Para ele Sabe o que você vai fazer Você vai colocar Os cantores Na frente Das armas Os cantores Na frente Das armas Você já viu isso Você consegue Ficar tranquilo Sabendo que o exército Brasileiro Vai colocar Afanfarra Na frente Da infantaria Você consegue Ficar tranquilo Nessa situação Você consegue Sossegar o seu coração Sabendo que a nossa pátria Vai colocar Cantores Vai colocar Músicos Na frente De uma batalha Contra qualquer País vizinho Contra qualquer Adversário Não existe Mobilidade nisso Mas é o que Deus Instruiu Você sabe Irmãos Para você Com qualquer Batalha na sua vida Você tem que começar Com a adoração a Deus E eu entendo Com a minha pouca experiência Que a adoração a Deus Não é fácil Para nós adoramos a Deus De verdade Às vezes nós temos que Forçar A nossa própria Intellectualidade Há pessoas que vão adorar a Deus E daí porque elas não conseguiam Sentir a presença de Deus Como dizemos assim Assim que nós dizemos Sentir a presença de Deus É quando a gente chora É quando a gente se alegra Ou quando a gente tem algum sinal E a pessoa para de adorar a Deus A pessoa desanima A pessoa já vai fazer outra coisa Não pode ser assim Nós temos que adorar a Deus Constantemente Nem que a situação esteja Totalmente perdida Ou que nós não tenhamos Aquela inspiração Aquela vontade Para fazer aquilo A gente tem que tirar a força Da fraqueza E nós temos que adorar Porque antes das armas Antes dos recursos Tem que ir a adoração Antes de você fazer outra coisa Antes da tua sabedoria Antes da tua intelectualidade Tem que ir para o louvor na frente Tem que ir para a tua oração na frente Você só vai ser um crente vitorioso Quando você aprender a louvar a Deus Você só vai ser uma crente Cheia do Espírito Santo E de fato uma crente Abençoada e vitoriosa Se você aprender a louvar a Deus Tem que ter louvor de Deus na sua boca Tem que ter louvor de Deus nos seus pais Tem que trabalhar a ser a Deus Mesmo que seja difícil Tem que poder ser assim Não estou dizendo que é fácil Mas tem que ser assim Se nós quisermos ser vitoriosos Na presença de Deus Nós temos que louvar a Deus Quando os tentores vão à frente O exército vai atrás Vocês conhecem como termina essa batalha Porque a batalha não é de Josafá A batalha é de Deus Nenhuma batalha é pura Nenhuma batalha é minha Todas elas são de Deus Mas nós só vamos ter a lucidez Para entender isso Se nós estivermos louvando a Deus Porque quando você está louvando Existe até um ditado que os mundanos Falam por aí É um ditado secular Quem canta seus males espantas Se quem canta os males espantam Imagine quem louva a Deus Não é assim? Você vai louvando a Deus Às vezes até naquele momento Que você está nervoso E o que está para sair É o produto de uma mente nervosa E revoltada Mas ao invés de sair aquela palavra Até uma palavra pejorativa Sai um louvor Você não imagina Não se apagasse Fica furioso Porque ele está sendo duplamente Devontado Primeiro Ele está sendo derrotado Porque o que ele tinha que fazer Contra você Ele não vai obter sucesso E em segundo Se ele pensava que ele ia fazer Você pecar contra Deus Te deixando fora do comum Ou te deixando revoltado Você louvou a Deus Ele foi derrotado Mais uma vez Não tem como ser A mais de crescer Se você tiver uma vida De louvor a Deus Precisamos ser adoradores Adorar a Deus Em todos os momentos Da nossa vida Adorar em Espírito E em verdade Onde quer que nós formos Não somente Quando estamos na igreja Os jovens tem que aprender A louvar a Deus Na faculdade Aquele professor Terrível Ateu Aquele professor Ignorante Não é? Louva a Deus Louva a Deus Ô pastor Já sei Vou começar a cantar Um linho da harpa Para escandalizar A sala inteira E se vai louvar a Deus O verdadeiro louvor É do recôndito É do seu interior Eu vejo um tipo de louvor Um tipo de quebrantamento Como um tipo de louvor de Ana Tem que ser no teu interior Tem que ser no profundo Da sua alma Quando você de fato Está santinho Quando de fato Você está adorando a Deus Na presença de Deus Falando de Deus Na presença de Deus E se adora a Deus Que explica em verdade Adorar a Deus Em espírito Em verdade Não é adorar a Deus Quando está tudo bem Quando a sua conta bancária Vai bem Quando você trocou de carro Quando você ganhou Um sapato novo Quando você foi promovido Na sua empresa Ou quando você recebeu O elogio de alguém É muito fácil Dar glória a Deus Nesses momentos E nós até não se esquecemos De dar glória a Deus Nesses momentos Fazer mais fácil Dar glória a Deus Nesses momentos Quando as coisas vão Não é assim? Sabe, irmãos? Eu tenho um desejo Muito grande Que meus filhos Eu tenho um desejo Quem é esse pai Que não tem um desejo? Eu tenho um desejo Já que eu não consegui Eu tenho um desejo Que meu filho Seja um médico Um advogado Um engenheiro Ou um pastor Ou alguém reconhecido Alguém abençoado Eu tenho esse desejo Mas nós temos ensinado Muito pouco Os nossos filhos Adorar a Deus E ter coragem De morrer Pelo evangelho E sabe, irmãos? Que os orientais Têm ensinado muita coisa Principalmente os habitantes Do Oriente Médio Eles são irredutíveis Em suas crenças Eles não voltam atrás Eles têm convicções E por nós sermos adoradores De verdade Com o modelo que Deus aceita Nós temos que ter certeza Das nossas convicções Nós temos que adorar A Deus de verdade E não somente Quando as coisas vão bem Quando as coisas vão mal também E não somente nós Ensinar nossos filhos Ensinar eles a adorar a Deus Adorar de verdade Adorar no fundo do coração Nem que isso Possa parecer ridículo Ensinar que nós mesmos Sermos adoradores de Deus Eu preciso finalizar Deixando o exemplo De um adorador Na verdade São dois homens Eles estão pregando A palavra de Deus Numa cidade difícil É Paulo e Silas Eles estão pregando A palavra de Deus Na cidade de Filimos E não é fácil Depois que eles saem Da região Da Macedônia Aí eles estão Eles pregando A palavra de Deus E eles acabam Por parar Num cárcere E quando eles estão Num cárcere Você pode imaginar A sentença deles A forma como Um prisioneiro Delimente Ou que praticou O delito É tratado Se hoje Com os direitos humanos A situação não é fácil Imagina aquele tempo Como Forasteiro Como Talvez até um Propagador de revolução De bagunça Imagine como eles Não são tratados Mas eles estão Com o seu coração Cheio de louvor A Deus E quem está Com o coração Cheio de louvor A Deus Ele não consegue Ficar sem louvor A Deus Ele sempre Tem que glorificar A Deus Na sua boca Sempre tem louvor A Deus Eles estão presos Mas eles estão Louvando a Deus E quando eles estão Louvando a Deus De repente Deus manda Um terremoto Naquela prisão E aquela prisão Ela acaba cedendo Todas as suas estruturas Acabam cedendo Porque não existe prisão Que consiga conter Um espírito livre De um adorador De verdade ao Senhor Aquelas prisões Elas não conseguem Conter aqueles homens E tudo se abre E eles são soltos Automaticamente Pelo poder de Deus Através Da verdadeira Adoração Porque eles adoram A Deus Em espírito E em verdade O próprio Estrago é Deus Mas o espírito Não está em preso A verdade está na mão Nada conseguia Com os homens Porque eles adoravam A Deus Em espírito E em verdade Mesmo estando Açoitados Mesmo sendo Eles fituperados Mesmo estando Eles na posição Que eles estivessem Em nome de Jesus Cristo Eu sei que não é fácil Tem pessoa Que está aqui Nessa noite Enfrentando Tanto a liberdade Que você não sabe Como você vai ser Da igreja Mas você adora Deus e respira Em verdade Eu quero te dizer Uma coisa Que em nome de Jesus Deus te mandou O que eu vou tomar Pra falar As resturas Porque está aqui Nessa vida Você vai ser A encantada da igreja Você vai ser A encantada da igreja A encantada da igreja Você vai ser A encantada da igreja Você vai ser A encantada da igreja A encantada da igreja Se você vier aqui pra adorar, então comece a adorar aqui de novo. Agora é tão bom, você já não gosta, mas agora de novo. Agora mais uma vez, abra sua boca, abra sua cura sempre, abra a Deus e espirta a verdade. Deus está procurando esse adorador, Deus está procurando o 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 adorador. Levanta a tua voz, droneta total, convida ao arrependimento todos pecadores, Rediga que o Senhor não tarda a voltar